Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí, sobreviventes, tudo tranquilo? Hoje, meus amigos, no Arquidex vamos trazer uma criatura que foi sugerida pelo Carlos Henrique Barauna. Valeu, Carlos, eu concordo com o que você disse, viu? Poucos conhecem ou sabem coisas sobre os poraquês. Poraquê? Eu não sei poraquê, mas vamos descobrir. Cara, que cada ruim, né? Mas tudo bem. Então, meus amigos, hoje vamos falar sobre o poraquê. O Electroforos poraquês, ou mais conhecido pelos brasileiros popularmente como enguias, são uma espécie de peixes que habita aqui perto de nossas casas, desde o Mato Grosso até o Amazonas, Colômbia, Venezuela, Equador, na verdade, praticamente em toda a parte da América do Sul, que é coberto pela Bacia Amazônica e que pode chegar a 2,5 metros de comprimento. E apesar de vermos ela no fundo do mar, no ar, que aqui, ela é de água doce. São muito agressivas e sua descarga elétrica é forte o suficiente para derrubar um homem adulto. Mas não apenas ela usa isso para se defender, mas obviamente ela usa isso também para caçar, sendo muito bem sucedida na caça, diga-se de passagem. Às vezes, quando ela se torna o alimento para jacarés, por exemplo, acaba sendo fatal até mesmo para o animal que o caçou. Pois é. Bem, vamos ver o que a Helena achou deste peixe de água doce. Ocupando um espaço extremo abaixo a médio da cadeia alimentar, o Electroforos é um nadador carnívoro que se alimenta principalmente de mariscos e pequenos peixes. Apesar do nome comum, na verdade, ele é um knife fish muito longo e não um menguia. Ele não fornece muita carne, então muitos predadores simplesmente o ignoram. Ao contrário da maioria dos predadores, ele não usa força bruta para derrubar a sua presa, mas libera uma carga elétrica ao seu redor para deixar a sua presa inconsciente. Sozinho isso pode matar uma pequena criatura, mas ao atacar em conjunto com outros Electroforos, podem até derrubar as formas de vida oceânicas maiores e depois se alimentar como um grupo. De longe, o uso mais comum dos Electroforos é subjugar grandes criaturas oceânicas, nocautear um plesiosauro ou outro leviatã gigante do fundo do mar pode ser incrivelmente difícil. Há sim muitas tribos que empregam pequenos cardumes de Electroforos para colocá-los em choque. Bem, meus amigos, eu preciso ser honesto com vocês. Nunca domestiquei e nem joguei a sério com Electroforos. Na verdade, fui atacado algumas vezes sim, então eu tive que aprender um bocado para poder fazer esse Arquidex. Por isso, se você tiver alguma informação a mais, não se esqueça de deixar nos comentários. Valeu? Bem, os poraquês vivem no The Island, The Center, Valguero, Ragnarok e é claro, no Aberration, contando com a sua variante aberrante. Esses peixes não são extremamente poderosos, mas são completamente irritantes e astutos e são uma ameaça muito maior do que as águas-vivas, já que eles são 5 vezes mais rápidos e podem alcançar com facilidade o sobrevivente que estiver nadando sem nenhuma criatura marinha como montaria. Além do mais, diferente de certas criaturas das profundezas, como Mosasauros e Plesiosauros, os poraquês continuam te seguindo mesmo quando você sobe para a superfície. Eles só param de te seguir se você sai da água ou se você fica distante o suficiente com uma criatura mais rápida, por exemplo, do que eles, como o Ictiosauro. Mas se eles te pegam, meus amigos, aquele abraço. Um por um, eles vão te eletrocutar e fazer com que a sua paralisia e nerf de dano se renove sempre. Lembrando que a paralisia que eles te dão é parcial e não completa, como, por exemplo, é a paralisia da Purlóvia. A paralisia dos poraquês, você ainda consegue se mexer, só que bem devagar. E se eles não te matarem tão rápido, um tubarão selvagem que estiver passando por ali, com certeza matará. Realmente é muito difícil de escapar uma vez que você leva um choque de um poraquê. Então enfrentar um destes é bem difícil, não é? Bom, sim e não. Ele não tem uma vida muito alta e depois da descarga elétrica, ele não pode usá-la de novo. E esse é o momento em que você tem pra poder matá-lo. Mas um cardume poderá te dar uma baita dor de cabeça. Aqui, a união realmente faz a força. Força não, estrago, cara. Para caçarmos estes peixes sem escamas, em cardumes e sem sofrer tanto dano, devemos ter uma montaria específica, muito mais do que especial. O Basilosauro. Os Basilos serão de grande ajuda no combate e na domesticação dos poraquês. Isso porque os Basilosauros são imunes à eletricidade dessas enguias. Por consequência, imune à sua paralisia e ao nerf do dano. Por isso, matar estes peixes elétricos não é difícil para os Basilosauros. Agora, se você não tiver um Basilosauro, eu sugiro que você tenha um pé de pato e um cilindro de oxigênio para descer até lá e acabar com eles no Arbalete e Arpão. Claro que você precisará atirar e nadar, atirar e nadar, indo pra cima e talvez lidar com outros predadores. Mas, pra ser sincero, não compensa matar um poraquê não, porque ele não dá nenhum loot diferenciado, apenas carne de peixe. E se quiser domesticá-los, o processo será parecido com este, mas que tem um grande porém. Ele é domesticado passivamente, ou seja, você vai domesticando ele enquanto ele te ataca. Sendo assim, uma das domesticações mais perigosas do Ark com certeza. Mas, a dica que eu dou aqui realmente vai facilitar demais a sua vida, porque o menino Basilosauro está lá para te dar suporte. Olha só que maravilha. O Basilosauro poderá ser colocado no modo passivo enquanto você está em cima dele, ou um pouquinho afastado. Quando os poraquês terminarem a descarga elétrica, aí é hora de você desmontar do Basilosauro ou se aproximar dos poraquês para alimentá-los com biotoxina. Sim, eles comem biotoxina e isso leva a crer que eles se alimentam das águas vivas. Vai demorar alguns segundos pra eles darem uma nova descarga e é nesse tempo que você, desmontado ou afastado, como eu disse pra você, alimenta ele com a biotoxina ou a carne de cordeiro e voltar rapidamente pro Basilosauro ou rapidamente já se afastar. Já que aqui o Basilosauro está fazendo o papel de Tunker. Agora uma outra dica que eu te dou é que é melhor você matar com calma cada um dos poraquês e deixar apenas um pra domesticar. Pois se um deles for domesticado no processo, com certeza ele vai entrar em combate com os outros poraquês que ainda estarão no processo de domesticação. É claro que aí ele vai morrer, porque os poraquês selvagens são muito mais fortes do que um poraquê doméstico. Pra você ter noção, um poraquês selvagem de nível 1 é muito mais forte do que um poraquês doméstico de nível 5. Se você não tiver um Basilosauro, deixe um e mate os outros. Faça a mesma coisa e tenha um nível alto de entorpecimento e armaduras fortíssimas para tancar e aguentar a descarga dos Electroforos. Sim, isso aqui é muito primitivo, cara. Primitivo pra caramba. Mas é assim que você fará. Mas é claro que o recomendável mesmo é não se arriscar e tentar usar um Basilosauro para tancar. Depois de domesticado, você poderá acasalá-lo, mas não montá-lo nem nada do tipo. E pra que serve o poraquê? Bem, meus amigos, infelizmente eu tenho que dizer que o poraquê foi muito nerfado com o passar do tempo e ainda dá pra usá-lo, mas não com a eficácia de antes, infelizmente. O seu papel é na luta contra outras criaturas marinhas e era, pelo menos, muito eficaz há um tempo atrás com a sua habilidade de choque, onde ele paralisava as criaturas com um tempo muito maior. Era ótimo pra auxiliar e pegar os grandes colossos dos mares, como Plesiosauros e Mosasauros e até mesmo derrotar os Megalodontes Alfas, dependendo do nível dos seus poraquês. Mas agora, infelizmente, os tempos são outros. Poucas mordidas já são mais do que o suficiente para matar os pobres poraquês. Por isso, nos tempos atuais, se você quer que ele ajude na luta e até mesmo na domesticação dos gigantes dos mares, upe eles em vida somente pra que ele possa resistir o máximo possível. E de tempo em tempo, sempre o mantenha bem alimentado, pois esse amiguinho aqui demora pra comer, demora pra regenerar a sua vida. Ainda assim, hoje ele ainda pode dar muito trabalho para tribos rivais que gostam de se aventurar no mar e por mais que ele possa morrer logo, afinal de contas, como eu falei, a vida dele é o principal problema, ele pode causar um sério estrago no adversário e abrir caminho pra que você possa vencer um duelo subaquático. Mas lembre-se que assim como comp e assim como raptores, o poraquê é uma criatura de bando, ou melhor dizendo, de cardume. Então, se for pra ter apenas um poraquê, cara, nem tenha, cara, tenha um cardume aí de 10 poraquês, mano, porque realmente é assim que ele funciona. E agora vamos a algumas curiosidades sobre o peixe elétrico, o poraquê. O poraquê é uma criatura que existe até hoje, como puderam perceber, mas ele é de água doce e não água salgada, como é mostrado no arco. Sendo assim, imagina que delícia entrar num pântano ou num rio e se deparar com piranha, salmão, dente de sabre, barionics, crocodilos, titanobôs, sangsugas e, é claro, os poraquês. Meu amigo do céu, seria insano. O ideal é que eles ficassem em águas mais turvas, aonde é o real habitat desses peixes. Agora, prestem atenção porque essa aqui é muito legal. Eu vou explicar a vocês como funciona a eletricidade das enguias. A eletricidade dela é produzida a partir de células moleculares chamada de eletrócitos. Esses eletrócitos são concentrados na cauda do peixe, que representa 4 quintos do seu tamanho. É uma cauda bem grande, né? Cada um desses eletrócitos gera um pouco de energia. Um peixe adulto tem entre 2 mil a 10 mil mil eletroplacas, que é o conjunto de eletrócitos podendo ir de 500 até mesmo 1500 volts. Isso é claro que também varia de quão tenso e excitado está o peixe e também da resistência do alvo, sendo uma presa ou para se defender. O peixe não é afetado pela descarga na água? Não! Isso porque os poraquês têm adaptações especiais no seu corpo, o que faz ter uma espécie de isolamento para não ser eletrocutado. Além, é claro, de canalizar sua energia para o ambiente. Existem outros peixes que também têm essa habilidade, vamos dizer assim, de criar descargas elétricas além do poraquê, desde bagres até mesmo arraias. De maneira estranha, a eletricidade do poraquê não produz entorpecimento, como é dito no dossiê, mas a sua mordida, sim. O poraquê pode ser comparado a uma pilha, pois é, pessoal, já que a parte da frente do seu corpo tem carga positiva, enquanto a ponta de sua cauda é carga negativa. Por isso, se uma pessoa pegar na cabeça e na extremidade final do seu corpo ao mesmo tempo, o choque terá um poder de fritar a vítima em questão de poucos segundos. Cara, perigoso, hein? A água em que o poraquê vive pode ter, sim, oxigênio, mas ele não viverá se não respirar o ar puro de fora da água, o que significa que o poraquê é um peixe que pode morrer afogado. Engraçado, né? E para finalizar, uma nova espécie de poraquê foi descoberta esse ano, em 2019, e ela é tão poderosa em termos da sua descarga, que mesmo com luvas de borracha, o rapaz conseguiu sentir o choque dela, que era de 860 volts. Claro que ele não sentiu toda a potência, mas ele conseguiu sentir nas mãos mesmo com as luvas. Cara, isso é demais, mano. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Arquidex do Por Aqui, foi bem desafiador. Mais uma vez, eu quero falar que se eu esqueci de alguma coisa, deixe nos comentários. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E que a força esteja com você sempre! E até a próxima, vamos lá.